Fala galera, tá começando mais um vídeo. Muita gente aí me pediu pra eu voltar com as trollagens aqui no canal. E como muita gente também viu, eu trolei meu amigo Italo, que foi a do assalto no consultório. Pra quem não viu, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição. E eu vou fazer um praticamente, fazer um meio que igual, só que trolando outra pessoa. Pra quem conhece o Galeroso, que faz vídeo aqui em Recife também. Pra quem não conhece, eu vou deixar o link do canal dele também aqui na descrição. Como é que vai ser? Eu tô com esse rapaz aqui. Ele fez o vídeo também de Italo, que ele foi o assaltante. Mas cadê o óculos? Bota o óculos aí. Ele vai ficar com o óculos e a touca. E ele vai ser o policial. A gente tá aqui com as armas de iSoft. Essa que é dele. E essa, atrás. Essas armas são de iSoft, beleza? Iago, que tá gravando, chamou o Galeroso pra vir aqui nessa barbearia. Falando que a barbearia queria fazer o patrocínio dele. Cortar o cabelo dele, enfim. E Galeroso nem imagina que eu tô aqui. Ele nem imagina. Eu vou ficar escondendo aqui numa sala. É, então. Tamo com aquele ângulo ali, ó. Naquela GoPro. E tamo com a câmera ali fora também. Vocês já vão entender o porquê. Quando o Galeroso tiver sentado aqui, vai entrar um bandido. Vai, como se estivesse fugindo da polícia. Que no caso é ele. Todo nervoso e sentar aqui no sofá. Pode também matar o pandeiro? Pode também. Logo em seguida, dois minutos depois. Ele vai entrar como se fosse o policial que estivesse em perseguição a ele. Ele vai entrar e ficar aqui, ó. Numa porta de vidro. Que a segunda câmera vai pegar. E daí, quando o policial chegar. Ele vai pegar o Galeroso. E vai fazer o Galeroso de refém. Pega ele assim, ó. E botar a arma na cabeça dele. Bora, bora. Não vou me entregar não. Não vou me entregar não. E vai ficar aquele. E de volta o policial. E ele. Eu também tô com essas bombinhas aqui, ó. Pra simular um tiro. Fica muito engraçado. Mas é bom. Fica nessa aqui. Não, eu não vou me entregar não. Eu vou me entregar não. Tô com o Galeroso aqui. Fica dando tapa. Bora, puto. Pode dar tapa. Valendo. E na hora certa. Eu vou sair da porta. E vamos ver, né. A reação dele. Ele que gosta de fazer o mal, né. Então, vamos nessa. Galera, deixa o like aí, beleza. Pra fortalecer o canal. E é isso. Essa é a ideia do vídeo. Lembrando aqui que esse vídeo não é o incentivo à violência. Até só como uma forma de diversão. Pra vocês verem. O Galeroso, né. A reação dele. Que eu também não sei qual vai ser. Eu vi ele soltando bomba na favela. Vocês viram esse vídeo? Ah, soltando bomba na favela. Vamos pegar você hoje, viu. Enfim, vamos esperar ele chegar. Vamos lá. Vamos embora fazer o mal, como ele diz. E é bom que chegou mais pessoas aqui. Como se fosse figurantes. Ele que veio cortar o cabelo dele aí, ó. Então, ele vai atuar também. Então, a esposa daquele suposto policial também tá aqui pra atuar. Pra ser... Sair tudo nos conformes. Mas é, só porque não agarbearia. Pra ele não desconfiar de nada. Como se fosse uma situação normal do dia a dia. E a água vai ficar aqui. Como se estivesse esperando ele cortar o cabelo. E aí, a água vai ficar aqui. O que é isso? 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 Eu acho que é sério. Eu acho que é um estrelido. Não é? Não é? É a luz que vai ter um carro, não é? Sim? É a luz que vai ter um carro, não é? Fico Não é o mesmo? Não é? 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 Aqui eu acho que não sei se é mais, não. Aqui já está bem limpo, já está com certeza que está com certeza. Tchau Tchau E aí Solta, 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 solta! E aí, porra! Brincadeira, brinca! Tá, cê! Estremolou! 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 Não! Estremolou! 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 Deu tempo, ali, tu é extrava! Fico de falar de pra cá, boy, t 对! Quando eu tive, eu já ia pra trás dele, tá ligado? Esse bicho, cara, velho. Nada, porra, vai ter certo. Foi como? Tu tirasse a arma e ele foi pra cima ou fez? Mentira! Quando eu vi o policial, quando eu vi ele ali na frente, eu já fui pra trás, tá ligado? Esse bicho foi muito rápido. É porque eu sei como é um ladrão, quando eu tava nervoso quando chega no canto, tá ligado? Porra, vós. Poxa, perdi, pô. Eu tava até menos já. Poxa, tu percebesse como, tu percebesse como? Ele pegando a pastilha mesmo assim, pô. Não, 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 não. Só pra não perder o vídeo. Calma, calma, calma. Vira de costa, vira de costa. Dói? Eu tava logo quando ele chegou, que ele ficou aqui do meu lado. Ele falou não sei o que. Não, 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 não. Eu que fui nervoso. Ele falou assim. Aí, aí, meu. O cara não, pô, fica aqui em pé mesmo. Ele tá truncado, né? Eu acho nervoso quando o cara tá nervoso, o cara quer roubar. Ei, tinha até as falas, pô. Ele ia ser o ladrão, ia negociar que ele tá com o refém. Eu não sei o que, menino, faz um perconto pra você. Tu tem que ficar nervoso demais, eu tenho medo, pirra. Ai, eu solto um menino. Eu fui pra cima, fiquei puxando ele, eu meio que isso. Deu certo e não deu. Deu certo porque ele caiu. Mas deu errado porque, ó, gente. Nunca reajam ao assalto, beleza? Olha lá, pirra. Ele chegou aí pra guardar, vai ficar de ator. Deixa eu aqui no bagulho porque fica com medo. Imagina se fosse verdade, tu ia levar um tiro, porra. Tu é doida, nunca reajam ao assalto, galera. E eu também, porque eu fui defender ele que pegou arma, né? É, galera, essa pegadinha foi realizada aqui na barbearia Barros, que fica em Paratybe, ao lado da Praça da Liberdade. Vou deixar as informações aí na descrição do vídeo, beleza? Pra quem quiser vir. Tem serviço com cabelo, barba, progressiva, pigmentação, depilação, manicura, enfim. Tem várias coisas aqui. Então, se você quiser vir, as informações vão estar aí na descrição do vídeo. Queria agradecer ao Jorge, que trabalha aqui, que cede o espaço. Ao André também, que é o dono daqui, que cede o espaço pra gente fazer essa pegadinha. E eu quis fazer aqui porque, acho que tu não desconfiou de nada, né? Nunca, não. Desconfiou, não. Queria agradecer também ao assaltante que levou o Mata Leão. Ficou vermelho. Queria agradecer também ao Juan, que participou também da outra pegadinha e foi policial dessa vez. Não deu nem ter feito a Mata Leão. E aí a gente ia combinado e dá uns... Os caras... Seguindo aí. Só uma chapa. Vem, vem, vem... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. comentado, quem quiser eu vou ir de volta. E não vai ser agora não, que a vingança nunca é plena, mata homem e veneno. As informações da barbearia estão na descrição do vídeo, é só vim aqui em Parabib, beleza? Queria agradecer a todo mundo que participou, quem fez foi o vídeo de hoje, até a próxima calabração e é nóis!